Olá, eu sou o Nilton, e no vídeo de hoje a gente vai falar aí... Opa! Muito obrigado, Rubia, por se inscrever no nosso canal, viu? Muito obrigado. Lembrando aí a todos vocês que quando vocês se inscrevem, sai a notificação. Se eu estiver gravando o vídeo, vai aparecer no meio do vídeo. E também, se eu estiver em live, vai aparecer na live, né? Vou aproveitar isso pra agradecer aí a todo mundo. Eu acho sempre muito bom agradecer a todos vocês que estão marcando presença nos vídeos. Graças a vocês a gente está conseguindo bater mil visualizações em quase todo vídeo que a gente posta, sendo que pouco tempo atrás a gente não ganhava nem 100. Então eu sou muito grato a todos vocês da comunidade. Eu queria pedir muita ajuda de vocês de continuar, né, fidelizando aí nos vídeos. Tanto ao se inscrever, ao deixar like, ao comentar nos vídeos, ao fazer qualquer coisa desse tipo. Bom, vamos pro vídeo. O que eu vou falar aqui é uma coisa que, aparentemente, é uma coisa meio irrelevante. Mas que tem sim um certo impacto, tá? Eu vou falar pra vocês o que que aconteceu, o porquê que aconteceu. E o que que isso vai mudar na nossa vida. Vai mudar uma coisa pra melhor, tá? Isso aqui é uma coisa que só tem mudança positiva pra gente. Até porque não é nada muito drástico. Mas, bom, eu tenho que criar conteúdo, né? E eu acho que é importante eu falar isso pra vocês. Porque eu acho que muita gente não vai ter a noção disso. Inclusive, eu acho que eu vou ser o único canal que vai falar desse conteúdo pra vocês. Se aparecer outro canal falando, você pode ter certeza que cumpriu de mim, tá? Então, vamos lá. Gente, eles fizeram uma mudança aqui. Uma mudança bem discreta, né? Vamos abrir aqui o Discord. Discord, aí. Eles fizeram uma mudança bem discreta aqui pra gente. E eles falaram aqui pra gente, ó. A função de aguar as plantas, agora vai ter algumas mudanças, né? Ao invés de você mudar, ao invés de você aguar duas vezes, né? Você colocar, tem que clicar duas vezes na plantinha pra aguar. E aguar uma vez, né? Cada clique que você der. Você vai clicar uma vez e já vai aguar ao máximo, né? Que são as duas vezes que você precisa regar a planta. Bom, é isso que eu vou falar pra vocês. E por incrível que pareça, essa mudança tem sim muito impacto, tá bom? Vamos supor aqui, galera, que... Vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente tem uma planta, a gente tem uma farm, né? E todo dia a gente precisa aguar ela de novo. A gente vai ter no mínimo, né? No mínimo, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis plantas pra aguar. Então, tecnicamente, a gente teria que clicar e esperar o site atualizar 12 vezes. Certo? E isso, a gente tem 100 mil jogadores ativos. Se eu não me engano, tem mais que isso já, tá? Vamos fazer a multiplicação aqui de 100 mil vezes 12. Certo? A gente tem aqui 1 milhão e 200 mil cliques, né? No pro servidor processar. E se a gente, com essa nova atualização, a gente vai dividir isso pela metade, né? A gente vai dividir por dois aqui. E a gente vai ter um total de 600 mil. O que era antes 1 milhão e 200, passou a ser 600 mil cliques pro servidor do jogo. E o que que isso aqui muda, galera? Bom, muita coisa, sendo sincero. Quer dizer, não muda muita coisa, mas a coisa que muda tem um impacto muito grande, tá? É, a gente, né? A gente não vai sobrecarregar. Olha só, tem esse botãozinho. Ah, deixa eu voltar aqui pra farm pra mostrar pra vocês, ó. A gente não vai agora sobrecarregar o servidor só por aguar as plantas, certo? Então, isso aqui é uma medida que eles estão tomando pra deixar o servidor mais leve. Não tem... Eu acho que não tem nada além disso, né? Porque isso aqui não vai mudar a vida de ninguém. É só a forma que você tá aguando a planta, né? Então, você vai clicar aqui e vai aguar duas vezes as plantinhas. E é muito bom. De verdade, é muito bom. É isso aqui pro servidor. A gente vai ter um jogo rodando mais liso, ó. Vocês podem ver que até pra clicar aqui nas coisas... Tá certo que agora não é horário de pico aí e tudo mais. Mas, geralmente, perto das 9 horas, vocês podem ver que é provável, né? Eu acho que vai reduzir um pouco o lag, até mesmo no Marketplace, tá? Então, por quê? Porque tendo a metade de cliques pro servidor carregar, o servidor vai rodar um pouco mais liso, né? Vai ficar um pouco menos pesado aí pra processar esse tanto de clique que tem aí. Lembrando que eu vou pegar a minha planta NFT... Eu acho que essa semana eu vou pegar outra planta NFT. Muito provavelmente antes da clonagem, né? Só vou ter quatro plantinhas. Eu vou tentar pegar ou uma de vento ou uma de água, porque eu quero muito montar um combo, né? E montar um combo é sempre muito bom pro PVE aí. E lembrando que a de vento e a de água tem, sim, um rendimento razoável, tá? Então, a gente vai tá comprando, mas ao mesmo tempo que a gente tá gastando um pouquinho a mais aí, a gente também tá tendo um rendimento melhor pra gente. Ok? Desde já isso, é um vídeo bem rápido, é um comentário bem simples, né? Criação de conteúdo todo dia é isso, né? Às vezes você não tem tanta coisa pra falar sobre o jogo, assim. Mas... É isso. Isso vai fazer o servidor rodar bem mais liso, tá? E eu espero que vocês gostem dessa informação, que eu acho que muita gente não pensou por esse lado. Muita gente pode ter achado a informação irrelevante, mas ela não é, tá? Papai, amo vocês. Deixem o likezão. Queria agradecer de novo. Agradecer de novo. E lembrando que eu tô fazendo live todos os dias. Fazendo lives todos os dias, às 9 horas da noite, no X-Infinity, ok? Então, se você quiser participar aí de uma livezinha de X-Infinity pra me ver crescendo ali no PVP e tudo mais. E se você quiser entrar no meu Discord também, pra se juntar à comunidade, né? Fazer a galera lá ficar mais ativa. Eu espero você lá. Papai, amo vocês. Amo você, inclusive, no singular que está assistindo esse vídeo. E eu fui.